Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super, super, super pedido lá no meu Instagram Então se você não me segue no Instagram, já corre lá e já me segue pra fazer pedidos também, pra me acompanhar Pra ver tudo que tá acontecendo aqui no canal, então o que é um vídeo? Vocês já devem ter lido no título, né? Então eu finalmente vou mostrar pra vocês o meu planner Então eu vou começar falando como que eu comprei, como é que eu fiz e tudo mais Bom, eu pesquisei muito os preços de planner, isso foi no início do ano passado, no final do ano passado Eu pesquisei muito, eu já tinha pesquisado antes e os planners estavam muito caros Não tinha muitas opções no mercado, então era tipo 500 reais, 600 reais, 700 reais E eu ficava tipo, meu Deus, né? Muita agenda! Daí eu resolvi montar, eu mesmo, o meu Então eu comecei a correr pelas livrarias de Janeville e papelarias E eu encontrei esse fichário, nesse tamanho, com essa capinha de plástico Que eu achei bem útil pra dar uma protegida Então o meu planner, na verdade, é um fichário Começa por aí Aí depois eu fui fazendo as decorações internas Já começou a cair folha, né? Porque a vida é assim, né? A gente grava sem arrumar as coisas direito Deixa do jeito que tá pra mostrar a vida real pra vocês E daí as folhas já vão caindo Só um pouquinho Vou tirar isso aqui Vai só pra se apagar E daí, ok, vamos continuar agora E daí Eu fui montando ele dentro Então eu usei as divisórias dele E daí fui comprando coisas, imprimindo outras E assim eu fui fazendo E agora eu vou mostrar parte por parte dele pra vocês Vamos lá Vamos de perto agora Vou fazer uma coisinha pra alguém Bom, então Vamos começar mostrando a capa O que aconteceu nessa capa? Eu não tinha intenção de mudar a capa Que era a capa original Que é essa rosa aqui de baixo Porém, eu imprimi essa foto Me e do meu namorado Pra testar a impressora E eu achei que ficou muito bonita Só que eu tava com preguiça de usar cola mesmo Porque eu sou dessas E daí eu usei essas washi tapes Grudar a foto aqui E deixei assim Acabei não mexendo mais Porque me acostumei com a foto E sua pegada mesmo E daí aqui eu coloco Sempre em volta Eu acabo colocando post-its De coisas que eu tenho pra fazer E provas que eu tenho pra estudar No caso, esse aqui tá um pouquinho desatualizado Mas isso é só um detalhe Bom, abrindo o planner então Eu sempre começo deixando aqui Na primeira parte O calendário do mês Então nesse caso A gente tá em setembro Esse calendário eu imprimi do Google Então eu sempre vou lá no Google Imagens E digito Ah, setembro 2017 Outubro 2017 Vou imprimindo Aí logo depois Eu acrescentei agora uma coisa Que eu comprei faz pouco tempo Que é esse planejamento semanal Da Cícero Da papelaria Cícero Aqui tá Os outros É um bloco, né Então eu vou destacando E perfurando Eu tenho um perfuradorzinho E eu vou perfurando E colocando aqui Então Aqui estão as semanas de setembro E daí agora Começa uma parte Que lembra mais um bullet journal Que eu tô meio viciada Nessas coisas de bullet journal Então Aqui É A minha lista de coisas Pra fazer da semana No caso Dessa semana Eu não fiz Porque era semana de feriado Então Eu não estabeleci muitas metas Porque eu queria aproveitar mais o feriado Então esse aqui é da semana passada E eu fiz com esses post-its Que dá pra remover Que fica bem mais fácil E daí você pode reaproveitar o papel Várias vezes E depois Vem a parte bem de bullet journal Que são os trackers, né Então Esse aqui é o meu De metas diárias, né Pra setembro Então tem todos os dias de setembro E daí eu vou preenchendo aqui Pintando Como é que funciona Quando eu pinto de rosa É porque eu cumpri a minha meta Quando tá amarelo É porque eu cumpri mais ou menos E quando tá roxo É porque eu não fiz Então por enquanto Setembro tá ficando bem bonitinho Já tem muito mais rosa Do que as outras cores E os itens que eu botei aqui Por enquanto Foi seguir a minha dieta Fazer atividade física Tomar água E postar uma foto no Instagram Que são coisas que Não vão São mais pra diversão E pra saúde mesmo E aqui Isso aqui tudo fui eu que fiz Gente, olha que lindinho Pois é Aí esse aqui É as minhas horas de estudo Eu anoto quantas horas Eu estudei em cada dia Isso aqui é bem legal Pra quem tá em época de vestibular Ou que vai prestar concurso Porque ajuda você a ter uma Uma noção de quantas horas Você tá estudando por dia Vocês podem ver que o meu Tá bem irregular Ainda mais que foi chegando aqui Na semana do feriado E sem provas Eu acabei dando uma boa diminuída E aqui é tipo Um dia antes de uma prova Então teve um pico bem alto De horas de estudo E aqui as minhas horas de sono Eu resolvi começar a controlar Meu horário de sono Porque eu tenho Um sono bem ruim Eu durmo muito mal Então eu resolvi começar a controlar As horas Pra ver como que Eu tô dormindo Se eu tô dormindo muito Se eu tô dormindo pouco E eu pretendo Em breve também Fazer um tipo Meio que de qualidade Sabe Tipo mudar a cor Ah, eu dormi mal Eu dormi bem E tal E mudando a cor Conforme for acontecendo Aí aqui Começa as coisas da faculdade Esse daqui são Por exemplo As matérias Por exemplo Oncologia E aqui é A aula que eu tive Por exemplo Epidemiologia Carcinogênese E daí eu vou Dando ok Se eu já estudei Ou se eu já tive prova E assim eu fiz Pra todas as matérias Tem algumas que estão Meio incompletas Mas Até que tá indo Tá indo bem Aqui eu fiz Imprimi essa Tabelinha de horários Da semana E eu coloquei Todos os meus horários De aula Pra eu ter uma noção De quanto tempo livre Eu tenho Então em rosa É meu tempo livre E daí agora Começa outras coisas Nada a ver Sempre tem várias coisinhas Aqui é só um bolsinho De plástico Que veio junto Eu já deixo aqui Aqui é o calendário Da minha faculdade Que eu imprimi Ele pequenininho E perfurei E coloquei aqui Aí aqui estão Os próximos meses Que depois Conforme for passando Eu vou botar lá Pra frente do planner Aqui são todos Os cronogramas de aula Eu imprimi todos eles E coloquei aqui Honestamente Isso aqui Eu não tô usando muito Eu imprimi Pra ver se eu ia usar Mas no fim das contas Eu nem tô usando Tá só aqui Ocupando um pouco De espaço Honestamente Mas por enquanto Vai ficar aí Enquanto esse semestre Não acaba Aí agora Vem outros temas Então o meu planner Ele é dividido por temas Então essa primeira parte É bem de calendário Cronograma E organização Aqui é a minha parte De fitness Então esse aqui é um plannerzinho Que eu imprimi também Da internet Da Michela Souza E daí aqui eu anoto Todas as minhas medidas E a evolução Das minhas medidas Aí depois Aqui tem alguns treinos Se eu for fazer treino Se eu for treinar em casa Ou na praia Eu já tenho alguns treinos Prontos Aqui tem alguns exames Que eu fiz Que eu levo pra minha nutre E eu já tenho todos Separados aqui Então fica bem Organizadinho Aí aqui é a parte Das pesquisas Que eu faço na faculdade Então eu tenho As coisas anotadas aqui Que eu não posso esquecer E tenho folhas em branco Pra anotar mais coisas Aí aqui é as coisas do canal Então tá bem cheio Bem preenchido E tem todas as sugestões De vídeo Que vocês me dão Então quando vocês falam Alguma ideia de vídeo Pra mim E eu falo que eu vou botar na lista Eu realmente tenho uma lista Eu escrevo tudo aqui E depois Aqui tem mais algumas ideias De vídeo Que eu fiz assim Coloridinho E também de remover Então dá pra eu colocar Outras ideias Conforme for fazendo essas Aqui eu controlo As minhas estatísticas Do canal E aqui gente É roteiro de vídeo Então fica essa bagunça Aqui de roteiros Só roteiros Aí aqui As minhas finanças Então eu tenho Algumas Finanças aqui anotadas Algumas despesas E coisas que eu gosto De anotar E aqui as finanças Do canal Também eu tenho Tudo anotado Bonitinho Aqui É só da Liga acadêmica Que eu coordeno Então tudo que eu tenho Da liga pra organizar Eu anoto aqui Então também tem Bastante folha Aqui tem várias coisas De estágio De estágio e datas Que eu não posso esquecer E também o nome De todos os orientadores Tudo bem certinho E toda vez que eu vou Organizar um evento Eu anoto tudo aqui Eu coloco Tipo gente Tudo aqui mesmo Mas tudo Tudo mesmo Fica bem Bem certinho Tudo anotadinho Aqui Aí o próximo É das minhas viagens Então por exemplo Eu faço aqui Lista de compras Das viagens Lugares que eu quero ir Eu tenho um checklist Pronto já Que eu sempre deixo Um pronto Pra próxima viagem Eu também organizo Os looks Que eu vou levar Aqui Por exemplo Eu vou levar Uma calça preta Tudo que eu vou Todos os looks Que eu for usar Com essa calça preta Eu anoto embaixo Eu acabo Às vezes não olhando muito Quando eu tô viajando Mas me ajuda demais Na hora de arrumar a mala Vem aqui Fica dividido Ó Tem um monte de anotações Aqui É a minha A minha parte de oração Então tudo que eu tenho De oração Que eu quero guardar Ou de versículos Que eu quero guardar Eu anoto aqui Eu deixo tudo Deixo bem bonitinho Bem feitinho Pra Ah sei lá Tipo é uma coisa Que eu gosto de me dedicar Então eu deixo bem bonitinho Aí o próximo Aqui Não tem título Mas é do TCC Por enquanto Só tenho uma folha anotada Porque as coisas Do meu TCC Eu tenho tudo no computador Mas eu pretendo Escrever mais coisas Aqui agora Principalmente Que a gente tá chegando Pra fase final Da coleta Do TCC Dos dados Então provavelmente Vai ter muita coisa Escrita aqui ainda E essa última folha Que eu separei Que tem Onde eu coloco Os post-its Então esses aqui Vieram junto Com esse fichário É uma Uma reguinha Cheia de post-its E essa daqui Fui eu que fiz Então eu peguei Um papel cartão Recortei Decorei E coloquei Nessa disposição Os post-its Pra ir usando Em aula Sem ter que levar Eles soltos Então não amassa Não risca No estojo E tudo mais E daí Acabou Gente O meu planner Esse é o meu planner Lindinho E daí eu fecho ele aqui E pronto Eu vou ele pra todos os lugares Tem tudo organizado Bem bonitinho Então gente Esse é o meu planner Eu espero que vocês tenham gostado De conhecer como eu me organizo Um pouquinho Então se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Curte o vídeo Comenta Vocês não sabem Como isso me ajuda Sem contar que eu só vou saber Se vocês gostaram do vídeo ou não Se vocês curtiram E comentarem Então Também não esquece De me seguir nas redes sociais Pra ficar por dentro De tudo que acontece Aqui no canal Às vezes vocês comentam Coisas aqui embaixo E eu acabo respondendo Lá no meu Instagram Quando tem muitos comentários Parecidos Então vai lá E me segue também No Instagram Em todas as redes Twitter Facebook Eu tenho tudo É só me procurar Como Gil Pabes Ou Tilex Blog Que você vai achar Super fácil Então beijos E até o próximo vídeo E aí Eu vou deixar o vídeo E aí Obrigado.